Olá, meus amigos! Estamos iniciando mais um Cozinhando com Simplicidade. Hoje teremos um prato especial para você. Primeiro vou falar um pouquinho dos patrocinadores e na sequência falamos sobre o prato. Era um aterrei verde que tem o sabor da tradição, que faz o meu chimarrão. Essa linha verdinha, linha nobre, tem aí a erva também pura folha, tipo exportação. São vários produtos de erva-mata e vários tipos de erva-mata. Você pode encontrar lá no site www.reiverde.com.br ou nas redes sociais Instagram e Facebook. Lembrando que agora no inverno a Rei Verde tem uma linha completa de chás para você também. Vou ligar o chimarrão aqui. Dizer que também tem o apoio da URI Campos Erechim, que tem desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Você entrou na URI e você consegue fazer toda a tua carreira de estudos, faculdade, uma linha. A Rei Verde tem tudo aquilo que você quer, inclusive para a pós-graduação. Também temos o apoio da Raça Campeira, loja Raça Campeira, que tem produtos de presentes. Botas, bombachas, guaiacas, pilchas, presentes em geral. Tem que dar um presente para a tua mãe? Passa lá na Raça Campeira. Se você não tem horário no horário comercial, você marca com eles que eles vão te fazer um atendimento especial, claro, para a venda de produtos. A Raça Campeira tem duas lojas para melhor atender. Uma na Pasquale Zamboni, número 7, no bairro São Cristóvão. Tome a outra na Calda Júnior, 1487, no bairro Boa Vista, saída para a Frenap. Facebook, Instagram, Raça Campeira. Telefone de contato, 54991739618. Incompany, escritório de contabilidade. Sua solução contábil você encontra na Incompany. Tem também uma empresa de auditoria, mais de 25 anos, trabalhando para auxiliar os empresários. Você que precisa fazer imposto de renda, você que tem qualquer problema contábil que precisa resolver. A Incompany tem 25 anos de história, mais de 25 anos. E tem também uma empresa de auditoria, para ver aí o que está acontecendo. Se a tua empresa está com algum problema, eles podem te auxiliar a resolver. Também quero agradecer a Indústria de Carrocerias Demolinér. Carrocerias novas, reformas de carrocerias, baús. Você encontra no Demolinér. Telefone de 54, 3522-6133. ERS 331, quilômetro 2. Indústria de Carrocerias Demolinér. RM Refrigeração. Está com problema no ar-condicionado? Precisa fazer uma limpeza agora, no inverno? Precisa instalar o ar-condicionado? Fala com o Rodrigo Moroni, telefone de 54, 99188-1537. RM Refrigeração. Bigolar Máquinas. Produtos feitos para durar uma vida inteira. Máquinas, equipamentos, papadarias, confeitarias. E para açougues, mercados. E para você ter em casa uma máquina de massa. Você encontra lá na Bigolar. Então, quero agradecer a Cindy e toda a sua equipe. Também temos o apoio do Grupo Porteira. Grupo Porteira é o grupo de baile. Está aí. Agenda aberta. Você pode ligar. Fala com o Cleomar. 54, 9985-8311. Grupo Porteira. Você pode ver no Instagram. Temos também o apoio do nosso amigo Zaid. Embalagens, produtos, papadarias, confeitarias. No Zaid você encontra tudo aquilo que você precisa para fazer um bolo, para fazer uma torta. Vários cursos. Entre em contato com ele. 54, 3522, 2197. No Zaid eles têm, inclusive, produtos fracionados, temperos, embalagem geral. Nós vamos, inclusive, usar as embalagens do Zaid hoje. Estou aqui com as embalagens para embalar um dos pratos. Está bueno? Então, quero agradecer ao Zaid que sempre nos apoia e nos dá uma força especial. Tem uma promoção especial de amendoim descascado. Para você fazer aquele pé de moleque, você encontra no Zaid. E facilitado, já pronto, descascado, selecionado, coisa de primeira qualidade. Zaid embalagens. Quero agradecer também aos meus amigos que nos apoiam para os nossos projetos culturais, as empresas patrocinadoras. Estamos aí com Receitas da Nossa História, que é um projeto cultural sobre receitas, que vai ser editado um livro com 500 exemplares, distribuído gratuitamente. E temos uma websérie no canal, mostrando além do Cozinhando com Simplicidade. As empresas que estão nos apoiando são Hervateira Rei Verde, temos Caçul Distribuidor de Produtos Agropecuários, GPR Nutrição Animal, Bigolar Máquinas, Cavalete SA Cadenas Profissionais, Brastelha Industrial e GPR Nutrição Animal. Esses são os apoiadores do projeto, que é um financiamento do Procultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Estamos só registrando para agradecer. Eu vou lá para a bancada e vamos falar então do primeiro prato. Meus amigos, hoje eu vou ensinar a fazer um bife enrolado com patê, patê, com presunto, queijo. Vamos usar farinha de rosca, ovos, pimenta do reino para tempero, sal e também amido de milho. Esse bife é um bife que eu vou fazer para você poder guardar, inclusive. Ele pode ser assado no forno ou pode ser frito, assim como você pode também fazer ele a parmegiana. Você pode empanar ele, passar aí na farinha de rosca, nós vamos fazer aqui o prato completo. E depois você utiliza ele de várias formas para você assar ou cozinhar. Eu vou tirar daqui esse prato. Vamos começar com o tempero do bife. Eu vou colocar aqui, olha aqui. Eu cortei o bife fino, foram batidos. Use um saquinho plástico para você poder bater, para ele ficar bem macio. Aqui nós temos bife de colchão mole. Colchão mole, que é o pedaço de carne que eu estou usando. O que é que vamos usar? Primeiro, eu vou pegar aqui o sal. Você vai fazer o que? Temperar com sal. Usa sal a gosto, tá? Não precisa exagerar muito. Eu sempre digo que o sal tem que estar para menos, nunca para mais. Se na hora de você comer, você sentiu que faltou sal, você pode acrescentar por cima. Não tem problema nenhum. Agora, se você tem muito sal, você não tem como tirar. Então, sal sempre para menos. Olha aí, salguei. Esse bife não vai alho. Não vai alho nesse bife. Se você quiser colocar. Bom, eu quero colocar alho. Pode? Pode. Sem problema nenhum. Tá aí. Salgadinho o bife. Beleza, coloquei o sal. Vamos para a próxima etapa. Eu aqui vou usar um pouco de pimenta do reino, que eu já tenho moída. Moí agora na hora. Pimentinha do reino. Fica a gosto aqui, até o critério. Certo? Aí, pimenta do reino. Eu gosto de pimenta do reino, vou usar bastante. Você põe se quiser. Se não quiser, não precisa usar. Tá? Bom, esse tempero, você faz ele, enquanto você prepara o ovo, ajeita a mesa, você deixa o bife no tempero, coloca um sobre o outro, assim ó. Para que a parte de baixo que eu não coloquei, vai ter contato com a pimenta da parte de cima, ó. Então, você vai automaticamente ter um tempero, vamos deixar ele pegando um pouco de gosto do tempero. Bom, aqui nós temos o que? Aqui nós temos o que? Já temos o ventilador pode também, mas tem que misturar bem. Bem misturar. Vamos deixar o garfo aqui, aqui do lado do bife. Preparado aqui, ó, os nossos ingredientes. O que é que nós vamos fazer agora? Agora é que vem a parte, vou usar palito também, tá? Que vem a parte de trabalhar o bife. Vamos usar o que? Aqui, ó. Pegou o bife, ajeitou, você já deixou o bife, né? Curtindo, vamos fazer, usar uma colher, mais ou menos, de patê. Patê, não tinha falado. Esse patê é aquele patêzinho que você compra no mercado, que vem em umas embalagenzinhas redondinhas. Patê. Eu estou usando aqui patê de suíno, tá? Mas pode usar o patê que você quiser. Lembrando que esse bife pode ser feito com bife de frango, com peito de frango também. Ó, esparramos o patê, tá? Bem esparramadinho. Aqui nesse tamanho de bife, que é mais ou menos o tamanho da minha mão, eu usei uma colher de patê, tá? Feito isso, vamos colocar o presunto, uma fatia de presunto e uma de queijo mussarela. Tá? Bom, usei isso. O que é que vamos fazer? Vamos tirar aqui uns dois ou três palitos, porque nós vamos usar o palito para prender ele. O que é que você vai fazer agora? Você vai... Ele tem que estar fino para você poder enrolar. Tu já temperou, já está temperadinho, está beleza. Enrola aqui. Enrolou, tá? Você vai pegar o quê? Vai pegar um palito e vai transpassar ele para ele poder ficar firme, certo? Se quiser quebrar o palito, ah, eu quero quebrar o palito, não quero muito grande. Pode quebrar as pontas. Pode. Pode cortar com a tesoura, tá? Mas tem que ter o palitinho para firmar aqui, ó. Aí. Feito isso, nós vamos pegar esse mesmo enroladinho, tá? De bife, vamos passar ele primeiro no amido de milho, primeiro no amido de milho, tá? Ele vai ser empanado, depois ele vai para o ovo, vou usar aqui o garfo para não sujar tanto a mão, tá? Vai para o ovo, passou no amido de milho, passou no ovo, tá? Vamos molhar as duas potes, vem para a farinha de rosca. Aqui na farinha de rosca, nós vamos terminar de empanar este bife, que vai ficar lindo, maravilhoso, bonito, saboroso e com certeza você vai fazer, né, uma bela refeição, eu recomendo. Eu não vou assar, porque eu estou fazendo ele para guardar na embalagem. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou terminar de passar os outros e na sequência eu mostro para você como é que eu vou guardar este bife para congelar. Fica aí. Bem, meus amigos, quero mostrar para você o bife enrolado, empanado, que pode ser feito assado no forno, você pode assar no forno, eu vou fazer para guardar, para congelar, vou usar a embalagem, tá? Mas aqui você poderia fritar, né, você pode, gordura, calma, 180 graus, frita. Você pode assar no forno, sem gordura, fica light. Você pode fazer tudo isso e também colocar um molho sobre ele e fazer a parmegiana, também fica bom, tá? Então, a forma que você vai fazer, quero fazer na grelha, na churrasqueira, pode, pode. Quero fazer no espeto assado, pode. Carne, eu usei aqui coxão mole, tá? Eu mandei cortar fininho, bati, o importante é dar uma batidinha nele, uma amassada, né, para que ele possa ficar ainda mais macio. Bom, eu tenho aqui duas embalagens, que é dos aí de embalagens, embalagem de alumínio. O que é que eu vou fazer? Vou colocar, ó, um, aqui eu vou fazer para duas pessoas, tá? Então, eu vou colocar o quê? Dois, ó, duas pessoas, ajeita, cuidado que tem o palito, para que esse palito não fique para cima, tá? Você vai congelar ele, só faz isso. Se você quiser fritar, ou assar, e colocar o molho para congelar, também pode, tá? Por quê? Porque aí já fica pronto para comer. Aqui eu vou guardar ele sem cozinhar, porque eu vou fazer ele no dia, eu posso fazer no espeto, posso fazer, e aí, vou decidir no dia que eu for fazer. Bom, embalagem, ó, um lado papel, o outro é alumínio. Alumínio voltado para o lado da comida, sempre, tá? Parte brilhosa do alumínio voltado para o lado da comida. Você vai fechar lá, vai fechar aqui, ó. Aqui tem duas embalagens que eu não tinha visto, me perdoem aqui, tá? Me enganaram a minha produção. Produção, produção, tem duas embalagens, produção. Vamos lá, veio duas juntos, vamos voltar, tá? Aqui, ó, fechou aqui, certo? Ó, você vai devagar, vai arrojando, com a mão, sem pressa, e você pode aqui em cima, para escrever, para você saber, bife tal, data tal, que foi feito. Beleza? Vamos agora usar a outra, estavam duas aí, ó. Se for os quatro, podia colocar nessa grande. Eu não vou usar a grande, eu vou usar as duas pequenas. Então, tá aí, ó. Cuida aqui que tem uma ponta de palito, para você não furar a embalagem. Ó, que deu um pouquinho menor. Beleza? Vamos lá, vamos usar. Eu acho que é a refeição aqui, tranquila, para duas pessoas, bem tranquila, tá? Você vai fechar a embalagem. Repito, ó, com jeito, fecha de um lado, fecha do outro, aqui e aqui, para não deformar. Tá? Aí, ó. E aí você vai trabalhar os cantos depois, ó. Bem fechadinho. Hermeticamente fechado. Por quê? Para não entrar ar, para não pegar cheiro, para não dar cheiro lá no teu... Aí alguém pergunta, por que que tu não colocou alho? Neste caso, que a gente vai usar com molho, provavelmente, no meu caso, eu vou fazer com molho, tipo a parmejana. O molho vai ter alho, vai ter tempero. Então, não precisa carregar muito o tempero, né, do bife. Tá aí. Duas embalagens, bem tranquilo. Acho que a liberdade fica para cada um, como é que você vai fazer. E nós temos aqui, embalagem para duas pessoas. Qual o custo disso? Em torno de 45 reais. Duas refeições. Tá? Deu 40 de carne e uns... Aqui eu tenho aqui uns 5 reais do restante. Tá? Então, vamos arredondar aí para 45, 40, 40. De 40 a 50 reais, para duas pessoas. Duas refeições. Muito boas. É só fazer um arroz, uma salada e tá pronto. Este é o bife enrolado com patê, presunto, queijo e vai ser assado no espeto. Pode ser assado no forno, pode ser frito, na banha, no azeite, no óleo. Tudo isso pode ser acompanhado com molho, com arroz e salada. Tá bom? Cozinhando com simplicidade. Servidos!